e São Paulo. Claro que Corinthians e Palmeiras, pra mim é a maior rivalidade do estado de São Paulo. Não há rivalidade maior pra mim do que Corinthians e Palmeiras. Então ali você tem já um ponto a mais. Só que o Santos também é um enorme rival do Corinthians assim como Palmeiras e Santos são enormes rivais do São Paulo. Então vai a nossa sugestão. Só curte um bom jogo. Curte essa finalíssima que vai ser legal demais. Tá tocando para Lamas do Sucesso. Por que você não olha pra mim? Atrás dessa máscara, também tem um cara legal. Somos nós. Olha a reza. A fé do torcedor. Vale tudo. E a alegria de estar aqui realmente. Esse cara não vai esquecer esse momento. Felizados palmeirenses, felizados santistas que estão aqui. Uma minoria muito feliz, celebrando esse momento de estar na cidade maravilhosa aos pés do Cristo Redentor curtindo essa finalíssima da Comebol Libertadores nesse ambiente de decisão. Que imagem linda, né? Como o Rio de Janeiro é maravilhoso. E essa imagem tá chegando pra 191 países do planeta. Além do pessoal que está em voos comerciais e alguns cruzeiros espalhados pelos oceanos desse planeta. em Portugal essa final deve chamar muita atenção. Jorge Jesus atraiu os holofotes pra Libertadores e agora Abel Ferreira repete a dose chega a final como seu conterrâneo daqui a pouquinho a gente vai ouvir. Faz parte do protocolo, né? Os times chegam os treinadores falam e a gente deve ouvir o técnico português do Palmeiras que ontem na entrevista coletiva deixou muito clara a sua alegria de estar no Maracanã vivendo uma final como essa. Ele tava realmente emocionado. A primeira final da carreira do Abel Ferreira é um técnico muito jovem 42 anos só. Fala Abel, então vamos ouvir ao vivo. Sentir as emoções que estamos a sentir porque é um jogo mediático um jogo que nos traz muita vibração muita energia um jogo onde todos os treinadores do mundo todos os jogadores do mundo gostariam de participar portanto nós temos que perceber que somos uns privilegiados para poder estar aqui ter esta oportunidade de disputar um o Libertadores mas estamos com com mente calma tranquila confiante na certeza absoluta daquilo que temos que fazer dentro de campo e como disse temos que aproveitar estes momentos para vivê-los também e desfrutar deles isto é um jogo é um espetáculo é um desafio e para quem participa tem que o encarar como tal portanto estamos preparados estamos prontos não só dois o que nos trouxe até aqui é o que nos vai fazer levantar o troféu Se o Palmeiras ganhar hoje esse será o seu primeiro título como técnico como é que é estar tão próximo de um marco desses? Sabem eu acredito muito que é o trabalho que nos leva ao sucesso e portanto mais que tudo estamos preparados para este jogo e queremos muito no final junto daquilo que vamos fazer dentro de campo levantar o troféu esse é o nosso propósito temos isso em mente desde que começamos esta competição desde que eu cheguei ao Palmeiras nós fomos montando um puzzle e falta a última peça e a última peça é hoje todos juntos todos unidos com a nossa qualidade com a nossa capacidade os jogadores têm todos os recursos que precisam jogam futebol ao mais alto nível é isso que eles têm que fazer hoje dentro das quatro linhas é desde o primeiro minuto até o último segundo jogar para vencer E o fato de ser uma final única significa que é preciso ter a atenção redobrada aos detalhes para minimizar erros ou não necessariamente? Eu pessoalmente eu gosto assim acho que é é bom para todos é bom para o espetáculo é bom para os patrocinadores é bom para quem joga um jogo só nós fazemos isso na Europa quer em qualquer competição que nós fazemos na Europa é assim que fazemos um único jogo só na final acho que este ano é a segunda vez que vão fazer a Libertadores nestes moldes na minha opinião e vale o que vale é a minha opinião só acho que é uma grande ideia fazer um único jogo só porque acho que é bom para todos desde os patrocinadores a quem joga já temos imensos jogos e acho que assim é melhor é mais emocionante onde toda a gente pode desfrutar de assistir a este grande espetáculo fiquei realmente surpreendido por saber que 191 países vão assistir a este a este grande espetáculo espero que assim seja da minha parte a parte dos meus jogadores tudo iremos fazer porque seja um grande espetáculo e que no final seja o Palmeiras o vencedor obrigado obrigado tá aí uma grande novidade do futebol brasileiro Abel Ferreira uma boa novidade chega calmo também aos pés do Cristo Redentor daqui a pouco conheceremos o campeão da América não poderia ser diferente Palmeiras que vai fazer o seu jogo de número 67 na temporada são 35 vitórias 20 empates 11 derrotas 110 gols marcados 48 sofridos já o Santos vai fazer o seu jogo de número 60 hoje 24 vitórias 17 empates 18 derrotas 78 gols marcados 69 sofridos Santos e Palmeiras que perderam apenas um jogo na atual edição da Libertadores da América e o Palmeiras tem como trunfo também a sua defesa apenas 6 gols sofridos em 12 jogos é a melhor defesa da competição e o Abel Ferreira é um técnico que tem muito a ver com isso também trabalha muito as estratégias pra cada jogo que o Palmeiras disputa Cristo Redentor valeu paisão orai por nós vamos lá Eduardo de Menezes que conhece tão bem as coisas do Palmeiras chegou tranquilo o Abel é uma grande novidade pro futebol brasileiro esse treinador português chegou chegando Edu pois é Edu ele que veio do Paó aqui da Grécia treinador português que pode conquistar de novo um treinador português conquistando a Comebol Libertadores foi assim com Jorge Jesus e lembrando que pode ser o primeiro título da carreira de um treinador de 42 anos aliás o Abel Ferreira que tem 25 jogos comandando o Palmeiras com a sua comissão técnica 14 vitórias 6 empates e apenas 5 derrotas e ele tem um mantra toda hora ele fala isso com jogadores com a sua comissão técnica a preparação dele vai muito na onda do cabeça fria coração quente é o lema do Palmeiras pra enfrentar hoje o Santos na decisão da Libertadores valeu xará tá bonito Maracanã agora vem uma sombrinha eu sei porque eu tô aqui desde quarta-feira acompanhando o sol que vem o sol que vai esse clima no Rio de Janeiro agora é o seguinte se tem um poste e o poste tem uma uma sombra comprida assim a rapaziada tá esperando o ônibus todo mundo tá esperando na sombra porque faz diferença uma sombra ainda bem que estamos na sombra ainda bem que Bibiana Bolson também está a sombra aqui do Maracanã muito bem posicionada né Bibiana o Santos já está por aqui é isso Edu e também agora o número maior de torcedores do Santos aqueles torcedores que foram convidados pra estar aqui nesse evento né a gente escuta aí ao fundo a torcida cantando é um clima de jogo diferente ainda assim esses privilegiados que estão aqui representando então todos os torcedores que estão em suas casas nessa expectativa falando ainda em torcedor mas torcedores que na verdade são jogadores e que fazem parte desse grupo Santista também a gente sabe que o Sanches por conta de uma lesão ficou fora todo o período aí bem dizer dessa temporada a partir do segundo semestre do ano de 2020 o Jobson teve uma lesão mais recente vai ter que passar por cirurgia e também o Copete que não estava nem inscrito aí na Libertadores são três dos jogadores que integram esse elenco Santista e que vieram também com a comissão do Santos com os outros jogadores pra viver esse clima de Maracanã pra viver esse momento é uma valorização a esses atletas que fizeram parte também dessa campanha ainda que tenha acontecido esse problema né e pra um jogador ter uma lesão ficar de fora muitos meses passar por cirurgia é super delicado é super complicado no caso do Jobson ele chegou a adiar a cirurgia que ele teria que passar no joelho ele que teve um problema de ligamento cruzado anterior e menisco lateral chegou a adiar pra poder estar presente então no Maracanã pra dar força pros companheiros ele foi uma peça muito usada pelo Cuca não era titular absoluto desse time do Santos mas foi muito importante em muitos momentos então uma forma também de coroar digamos assim essa trajetória desses jogadores ainda que estejam no departamento médico então Jobson marcou a cirurgia pro dia 6 de fevereiro o Santos ele é isso ele é essa família que o Cuca tanto fala são esses discursos bonitos que acontecem nos bastidores no vestiário cientista neste momento que a gente deve estar que deve estar acontecendo aqui dentro do Maracanã também são essas palavras essa motivação essa força né o Santos que ao longo de toda a temporada também registrou esse clima de bastidores então o torcedor cientista já pode imaginar a expectativa a ansiedade e as palavras bonitas de apoio que devem estar sendo ditas neste momento aqui no templo sagrado do futebol mundial Edu é isso jogue o que jogar azul leão do mar olha o viver imponente também a galera dando um clima de jogo de futebol eu diria que aproximadamente os mil torcedores mais ou menos é por aí Hoffman por aí data Hoffman indica isso data Hoffman erra por pouco quando erra margem de erro é de uns 30% vamos a mais um ponto do Maracanã a cabine do Fox Sports daqui a pouco chega Nivaldo Prieto para narrar todas as emoções de Palmeiras e Santos os comentaristas o tetracampeão mundialzinho o Paulo Calçade o Calçade ozinho comigo aqui outro dia ele encostou e ficou olhando o gramado fala ai o Maracanã minha casa quantos títulos teve isso hoje de novo Calçade boa tarde olá olá companheiros olá fã de esportes teve sim sempre bom bater um papo com ozinho para a gente entender um pouco desses momentos a gente estava conversando eu até brinquei com ele agora há pouco e disse Zinho podia começar porque a gente fica também na ansiedade imagino quem está em casa Zinho que está sofrendo agora o torcedor do Santos e do Palmeiras que estão com o coração no jogo quem não tem o coração no jogo está numa baita diversão e tranquilidade está tranquilo agora quem está com o coração lá dentro está sofrendo verdade um abraço prazer estar contigo Calçade um abraço aos companheiros fãs de esporte é um momento aquele momento final de preparação se nós aqui brincavamos que ansiedade não passa isso não passa a hora os atletas também entram ali com aquele som pra descontrair mas vai pro vestiário troca de roupa já quer ir pro aquecimento mas quer que o juiz apite e comece o jogo o jogo que vai decidir o jogo que é o mais importante e os torcedores que estão aqui esses privilegiados vão curtir isso também e a gente já vê já escuta os gritos dos torcedores também empolgados porque há quanto tempo não acontecia isso e acabam representando esse público que está em casa Fuzinho no nosso aquecimento aqui a gente estava batendo bola e falando sobre a questão do passe o passe pro tipo de jogo que as duas equipes apresentam o tipo de jogo de recuperação de bola e de uma construção vertical então o Palmeiras tem muito disso e a gente vai mostrando isso pra quem vai nos acompanhar aqui durante o jogo como isso acontece mas o Santos é muito forte na construção do lado esquerdo o Palmeiras usa muito corredor central em velocidade usando apoios no meio de campo cada um do seu jeito mas é recuperar a bola eu preciso de alguém que coloque no pé do jogador certo não adianta recuperar e agora o que eu faço então é um jogo em que o passe é que vai decidir sem dúvida o treinador do Palmeiras o Abel Ferreiro ele preza muito por destacar o conjunto o elenco ele não fala individualmente ele sempre fala que o conjunto o coletivo proporciona pra que o individual apareça eu concordo com ele aí eu tava aqui com o Edu Elias com o Edu de Menezes também a gente olhando o gramado perfeito pra esse trabalho de bola pra esse passe tá ótimo e os times num jogo único é claro que vai tentar um anular o outro nesse fundamento não dá o espaço então cabe muito o momento do jogador o psicológico o emocional ele se preparou se preparou muito pra esse jogo e aí quando o cara tá bem tá confiante a possibilidade num gramado maravilhoso como esse de acerto é maior e a característica dos times o Santos tem uma velocidade pelo lado pra que um eu acho que joga o Sandri tá eu tenho essa informação mas eu acho que joga o Sandri que tem um passe muito bom e o Pituca também do lado do Palmeiras é o Danilo né que também tem um passe muito bom e o próprio Gabriel Menino que pode particular acabou o mistério é? é vamos lá acabou o mistério vamos ver se você tá certo vamos lá sim companheiros acabou o mistério acabou o mistério Palmeiras escalado no Mário Filho no pique do rádio alô Eduardo de Menezes saiu a escalação do Verdão xará alô Eduardo Elias um abraço pra você de novo calçadezinho Gustavo Rofão no pique do rádio com o Palmeiras escalado com o Everton no gol Marcos Rocha Gustavo Gomes Luan e Matias Vinha no meio de campo Danilo Gabriel Menino Zé Rafael e Rafael Veiga no ataque Luiz Adriano e Rony essa escalação divulgada agora pela Comebol Palmeiras com seus onze titulares Rony vai pro jogo e o meio de campo que poderia ter até o Patrick de Paula tá confirmado com esses garotos o Danilo o Gabriel Menino Zé Rafael e o Rafael Veiga na avaliação da Comissão Técnica a ideia é ter velocidade na criação de jogadas e nessa transição meio de campo ataque Eduardo de Menezes ponto pra Edu de Menezes que deu essa escalação como prévia é isso William Bigode fica como opção no banco de reservas Patrick de Paula também Felipe Melo também e do outro lado peixe escalado também Bibiana Bolson peixe escalado Edu a gente falava que tinha essa dúvida com relação a presença do próprio Soteudo claro que já descartando o Soteudo como peça importante e a dúvida entre Lucas Braga e Sandri o Cuca vai começar com Sandri como parte então dessa estratégia e até da distribuição aí dos dois tempos ele deixou essa dúvida na coletiva de imprensa a leitura que a gente tinha feito era que de certa forma o que queria despistar e os jornalistas na verdade tinha sido bastante sincero então com Sandri então é um Santos que tem o John no gol também confirmando a presença do jovem goleiro de 24 anos para Luan Pérez Lucas Veríssimo aí na sua last dance Felipe Jonathan Sandri Alisson Pituca Soteudo Marinho e Caio Jorge o Alisson é o capitão da equipe Obrigado Bibiana eu gostei do last dance hein Bibiana o Pituca também é last dance companheira é isso o Pituca que está indo para o Japão e na verdade diferentemente do Lucas o Pituca tem uma situação que se o Santos venceu a Libertadores ele vai poder estar entre os relacionados para o Mundial né o Lucas Veríssimo com a venda confirmada ao Benfica e o e o perdão agora e o Pituca e o Pituca ao Japão então são os dois jogadores que são importantes que foram muito importantes nessa temporada e com duas situações diferentes certa forma infelizmente o Santos vai ter que lidar também com esse desmanche do elenco muito possivelmente aí após essa competição tão importante então the last dance dos dois jogadores legal Bibiana muito obrigado é isso quem ganhar aqui já tem que pensar na viagem para o Mundial no Catar vamos lá para a nossa cabine de transmissão alôzinho alô Paulo Calçade times escalados quer dizer que o Cuca vai com o Sandri no meio de campo Calçade vai com o Sandri como o Zinho ele não sabia dessa escalação tá era a opinião dele o tempo todo aqui né quando vocês me falaram chama que tem escalação vamos conferir e o Zinho acertou agora Zinho tem muita lógica nisso né você tem o meio de campo pensando no ponto de vista tático estratégico você tem de um lado Zé Rafael tem o Gabriel Menino também dá um suporte no meio de campo o Danilo o Santos não iria com dois e quatro atacantes essa conta não iria bater para o primeiro tempo segundo é outra conversa mas no primeiro para começar o jogo ele precisa recuperar a bola porque a gente está falando do passe o passe é eu vejo essas duas equipes independentemente do volume da posse a posse é menos importante o importante é como você recupera a bola onde em que lugar de que forma e o que é feito com a bola a partir da recuperação e aí a gente tem a resposta o Sandro vai pro jogo eu acho que assim o Cuca espelha acaba que um treinador espelha a outra equipe então vai ser um duelo muito forte nesse meio campo tem juventude nesse meio campo tem jogadores com qualidade e com essa parte do passe mas também o poderio de marcação fica melhor o Santos tem juventude o Palmeiras também tem é um jogo tão equilibrado que a gente vê que na própria escalação o equilíbrio aumenta então é muita disputa erro mínimos não pode dar chance para o adversário num primeiro jogo num jogo único de decisão os treinadores iniciam o jogo pensando nisso não dá chance para o adversário anular o adversário daí recupera a bola com a transição ofensiva que ambas as equipes tem para chegar ao gol e o jogo começa mais equilibrado nesse setor que a gente vem conversando aqui que é o centro do campo o centro do campo que é super importante a gente vê em muitos momentos o Palmeiras o Palmeiras atrasa um pouquinho a bola para chamar o adversário ele gosta disso para gerar espaço para velocidade e o Santos também joga assim com o Marinho com o Soteudo então a gente vai ter aqui protagonistas Marinho e Soteudo temos no Palmeiras Luiz Adriano e Rony e jogadores para passar a bola para velocidade é o calor a gente está falando de um jogozinho até agora tudo que a gente conversou aqui é um jogo de muita intensidade para recuperar a bola para acionar atacante para atacar o espaço perfeito e o jogador quando entra tua experiência quando o jogador entra nesse calor o que ele pensa ele não pensa em nada e ele vai até esgotar ou alguém pode ter aquela ideia de eu preciso me poupar porque esse que vai se poupar pode estragar o jogo do time como é que funciona isso? é claro que aí entra a fisiologia entra todo o departamento de futebol conversando com a comissão técnica com o treinador e isso é passado para os atletas claro que todos os treinadores tanto o Abel Feira como o Cuca eles olharam para o seu elenco e ver quem está quem está fisicamente em melhor condição para um início de partida que com esse calor do Rio de Janeiro é forte demais vai suportar eu acho que a estratégia é essa bloqueio no meio campo a gente sabe que sem a bola o Marinho e o Soteudo vão ajudar vão voltar como o Rony e o Gabriel Menino também voltam ali para se juntar a Zé Rafael ao próprio Danilo ao próprio Veiga então acaba o sistema tático sendo parecido 4-5-1 defendendo e aí é quem tem a precisão melhor nos passes nesse como eu já falei nessa transição ofensiva para surpreender essa marcação mas o início de jogo é sem dúvida vai ser um embate saber como como atuar com esse calor que está muito forte não adianta correr com a bola é a bola que tem que correr e nesse embate de meio de campo certamente ele dará muito trabalho para Carlos Eugênio Simon que vai comentar arbitragem com a gente bom como a gente falou em calorzinho vamos para quem entende de calor Edu Elias como é que está aí está fresquinho está fresquinho agora eu vou ter uma frente fria aqui baixou de 40 para 39 graus inveja do ar municionado dos amigos tão perto e tão longe aqui está ótimo tá bom tá bom tá bom aqui fogo em saber fico feliz de saber pelos amigos mas é isso a gente vai desenvolvendo técnicas de sobrevivência e a gente vai até se acostumando de certa forma daqui a pouquinho tem aquecimento se falar em calor daqui a pouquinho os dois times vêm a campo as comissões técnicas já vieram aqui já trouxeram as bolas os cones trabalho de aquecimento você vai ver ao vivo aqui no Fox Sports você não pede nada olha vamos com o nosso Data ESPN de volta aqui no Fox Sports quem vai levantar a taça pode ser o Alisson pelo Santos pode ser o Gustavo Gomes pelo Palmeiras pode ser o segundo estrangeiro a levantar uma Libertadores por time brasileiro o primeiro foi o Deleon uruguaio capitão do Grêmio é muita história qual dos dois pode levantar a taça a gente não sabe o Renato Rodrigues vai falar sobre esses dois importantes jogadores os dois capitões capitães figuras importantíssimas dos dois times que vieram para essa finalíssima fala Renato salve fã de esportes da TSPN de casa para falar da final da Copa Libertadores Palmeiras e Santos e a gente vai falar um pouco dos pilares físicos as grandes paredes dessa equipe e a gente vai começar com o Palmeiras eu acho que o grande cara numa temporada que exige muito a questão física uma temporada típica com o calendário muito apertado a gente vai falar de Gustavo Gomes que é um jogador que é o rei dos duelos no Palmeiras é o cara que ganha muito duelo físico e olha como ele vai ser soberano em cima olha como é um cara que tem uma impulsão uma força muito grande e que dificilmente perde esse tipo de jogado agora vamos falar de senso de cobertura bola esticada do River Marcos Rocha está vendo o jogador atacar as costas dele mas nesse momento Gustavo Gomes já está preparado para a cobertura e é um jogador que quando arranca num espaço maior tem alguma velocidade consegue acelerar legal e aqui a gente vai ver o segundo gol do Palmeiras a importância da questão da cobertura olha aqui como Gustavo Gomes já está cobrindo o outro zagueiro aqui no duelo de primeira já vai recuperar a bola e ele vai acionar rapidamente o contra-ataque num passe vertical muito importante como ele vai achar a bola aqui no Rony achou de novo aqui o Luiz Adriano e aí vai sair o gol do Palmeiras então Gustavo Gomes que é muito importante para esse sistema jogador líder muito influente dentro do grupo do Palmeiras e que é um dos pilares físicos da equipe um cara que ganha muito duelo dentro do jogo e agora a gente vai para o outro lado da decisão da Libertadores a gente vai olhar para um personagem do Santos o Alisson que tem sido um jogador muito importante por equilíbrio entre os setores do time do Cuca o Alisson foi muito importante contra o Grêmio porque com os encaixes individuais do Cuca ele ficou muito mais responsável pelo Jean-Pierre que era o grande jogador técnico do Grêmio e não deu espaço não deixou o Jean-Pierre jogar foi muito bem ganhou praticamente todos os duelos contra o Meia Gremista olha como ele encurta faz a pressão e não deixa nem o Meia virar olha como o Luan Pérez vai sair para acompanhar aqui o jogador do Boca e olha como o Alisson já fechou como um zagueiro do lado do Veríssimo o que acontece? saiu o jogador eu compenso a linha defensiva eu faço o papel do zagueiro e é o que a gente vê exatamente isso ele num senso de cobertura muito forte vai para o duelo e ganha mais um o Alisson que teve o risco de não participar do jogo por conta de Covid algumas vezes um pouco criticado pelo torcedor santista mas tem feito um papel muito importante nessa caminhada do Santos até aqui um abraço voltamos a falar daqui do Maracanã todo o clima da decisão a grande final da Libertadores chegou e junto com ela Mastercard quer convidar vocês torcedores a fazerem parte desse grande desafio que é ajudar os mais afetados pela pandemia só no ano passado foram mais de 5 milhões de refeições doadas pelo movimento Faça Parte isso mesmo e dessa vez você torcedor do Verdão ou do Peixe pode mostrar que a paixão pelo futebol vai além das 4 linhas qual torcida tem o maior coração aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela doe e usa a hashtag meu verdão não tem preço ou meu peixão não tem preço para divulgar sua doação nas redes sociais seu nome pode aparecer na transmissão dessa final histórica então faça parte doe e comece o que não tem preço com a Mastercard a gente vai para o intervalo e já volta com muito mais da decisão da Libertadores até já o que é o que é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto